Fala galera, também aqui com esse J6 Pra remover a conta Google Como vocês podem ver aqui É... Deixa eu ver se é melhor a iluminação aqui Pronto pessoal Pra remover essa conta Google galera A gente vai precisar aqui de um chip E de um fone bluetooth, tá? A gente vai estar voltando aqui Mas antes de tudo galera Não esquece, deixa o like aí Se inscreve no canal Só tá ajudando a gente a tá crescendo aí, beleza? Então vamos lá Chip com pin bloqueado, ok? Você insere o chip Clica em próximo Aguarda ele bloquear aí Quando ele bloquear pessoal A gente tem que ser rápido aqui Daqui dá ok Não funcionou, vamos voltar Insere o chip Clica em próximo Vou aqui Vou testar por esse método Então ok Quase Novamente Insere o chip Remove o chip Ok Tá ok Puxa pra cá Clica ali na engrenagem Fica quase Quase Vamos lá Insere o chip Próximo Remove o chip Clica ok Arrasta a aba Vou dar até um zoom aqui pra melhorar Ó Remove o chip, tá? Dá ok Clica aqui Você tá ok Arrasta a hora pro lado Clica no símbolozinho E clica na engrenagem Tem que ser super rápido galera Se não for rápido Se não for rápido não funciona Dá ok Puxa Ligeiro Viu aí? Puxei, arrastei Tem que ser rápido Eu venho aqui e tento Notificações galera Não vai Tá? Então vou ter que usar o fone Bluetooth Mas espero que tenha entendido Dá ok Arrasta Toca aqui E clica na engrenagem Pra travar Vamos continuar aqui Para o Bluetooth Vou retirar aqui os dois fones Vamos ver se ela aparece aqui Os dois fones Dá pra procurar aqui E doze Apareceu aqui, tá? Vamos selecionar Dá um ok aqui Conectado Dá ok de novo Apareceu aqui Dois pontinhos de lado Deixa eu tentar aqui Vou desligar ele Pra ver se ele abre A opção Abriu Só clicar aqui Segurar Ele funcionou O Google Aqui pessoal Aqui o procedimento Já é de boa Deixa eu diminuir O zoom um pouquinho Lembrando É só ficar apertando A opção aqui Do fone Que ele abre Vamos procurar aqui Chrome Chrome Nós vamos abrir O Chrome Já tira aqui Que a gente não vai precisar disso Lembrando Esse é o J6 atualizado Tá? Tá com a lanterna Ligada aqui Não sei por que Deixa eu liguei Sem querer Dá um próximo Aqui Dá não E aqui pessoal A gente vai digitar assim VN Aí vai aparecer o Bypass Você clica Esse primeiro aqui Você clica nele Clica aqui Clica aqui Aguarda aí Aqui pessoal Nós vamos procurar O Android 6 Gun Clica em cima Dá um continuar aqui Permite também Você volta aqui Deixa eu ver o Android 6 Gun Deixa eu ver o Android 6 Gun Você vem aqui FRP Bypass Bloquei isso aqui FRP Bypass Clica Dá um OK Fazendo download Não abre agora A gente tem que abrir primeiro O Android 6 Vamos ver aqui Nos downloads Já terminou Nem abriu Android 6 Gun Clica em cima De novo Dá um OK Tem que instalar Esse primeiro Tá? Abre ele aqui E vamos ver Se ele instala Instalar Se ele instalar Pessoal O procedimento é reduzido Era mais fácil Mas como não instalou A gente dá um concluído aqui A gente vem aqui FRP VN1 Clica Baixa aqui Tá aí Não Peguei não Tá outro Clica aqui Em abrir Próximo Instalar Ah Você tá usando aqui Agora a instalação Pega esse aí Você aguarda a instalação Ó Instalou Você dá aqui Comluído Comluído Dá esse erro aí Beleza Fecha aqui fora Você vai vir aqui Setting Clica também Dá um OK E abre Tá? Clica em instalar Abrir Agora pessoal Você vai vir aqui Em procurar aplicativos Tá? Não Desculpa Desculpa Você vai vir primeiro Em segurança Cadê segurança? Segurança Outras configurações App administrador E desmarca aqui Tá? Desativa Agora Que você vai em aplicativos Procura aqui Google Play Service Clica em cima Desativa Feito isso pessoal Você vai procurar Contas 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 aqui em cima Adicionar Conta Google Aqui pessoal Você vai pegar uma conta Google Se você tiver aí Vai adicionar ela Ok? Vou colocar a minha aqui Que eu uso pra Pra remover contas Feito isso pessoal Depois de colocada a conta Você vai Ele vai dar esse Vai dar Feito ali Vai dar um erro Beleza Aí agora Você vai Aplicativos Ativa Isso aqui De novo Ativou Depois de ativado Pessoal Você pode voltar Tudo aí Tá? Volta tudo Pode voltar Pode voltar Volta Volta Pronto Aí aqui você pode dar próximo Já vai estar mostrado aí Já vai ter mostrado Que você colocou Sua conta Google Ok? Já vai estar com sua conta Google Você acabou de colocar aí Ó Conta adicionada Só dar próximo Aguarda aí Nenhum backup Dá ok Eu vou desligar o fone aqui Tá? Não vai precisar mais Não coloca o pin Ignora Assistente abriu aqui Não precisa Opa Ativar aqui não Que Dá errado Demora demais Ativar isso Dá um próximo aqui Dá mais Aceita Não vou marcar aqui Tá? Porque eu não quero que baixe nada E Vamos ver Vamos ver Vamos aguardar aí Pessoal Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Ajuda a gente aí A estar crescendo Cada vez mais Beleza? Aguarda aí Demora um pouquinho Mas Pode guardar Vamos aguardar pessoal Vamos aguardar pessoal E aí Aí eu vou aguardar o velho Processo A minha A minha A minha A minha A minha A minha Aí eu não lembrava Porque o senhor Eu lembrei Mas que eu quero Pagar Não Pessoal Como foi Deve 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 Olha pessoal, apareceu aqui, obtei aplicativos, vou deixar não aqui, fica tudo limpo. Vamos aguardar aí. Só vou desmarcar aqui. Para não baixar, dá um próximo aqui. Dá um próximo e vai finalizar aqui. Pular, pular, tudo pronto. Pronto pessoal, sua conta está removida. Para evitar esse erro aqui pessoal, a gente vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, vou desligar essa lanterna, você vai vir nas configurações, você vai lá nos aplicativos e você desinstala aqui o Bypass FRP. Desinstala ele, para ele não ficar dando aquele erro e nem piscando aqui em cima. Deixa aí desinstalado. E pronto pessoal, desinstala aí tudo que você instalou. E só utilizar seu telefone aí que sua conta está removida, ok? Não esquece aí pessoal, deixar o like e se inscrever no canal. Ajudar a gente aí. Espero que tenha ajudado vocês. Esse é nóis, tamo junto. Valeu.